City de Project Red com um título novinho. Travas por região em PUBG não funcionando. Overwatch como Vingadores e muito mais, agora no resumo de final de semana do Central Point. Preparem-se marujos, que a próxima atualização em Sea of Thieves te fará pensar um pouquinho mais antes de você atirar de um canhão ou enfrentar uma tripulação rival sozinho. De acordo com a Rare, uma pequena taxa em ouro passará a ser cobrada sempre que o player morrer na aventura. O valor cobrado dependerá do contexto da morte, o que quer dizer que quanto mais fácil de evitar a situação, mais irritado o capitão da balsa dos mortos ficará, o que significará mais dobrões a serem cobrados. A Rare também avisou que não serão feitas cobranças em caso de morte durante confrontos com outros players. Pois é, marujos, a coisa tá feia até depois de morto. Todos já estão cientes de que God of War está bem diferente do que nós estamos habituados, contendo mudanças de câmera, estratégias, mitologia nórdica e, é claro, a trios. Que afinal, de onde saiu esse menino? É justamente sobre isso que se trata o recente vídeo de God of War divulgado pela Sony. A relação entre Kratos e o garoto é um alicerce da narrativa, o que faz o careca perceber que ele precisa mudar. Não se trata de uma missão de escolta, uma vez que você não terá de tomar conta dele. O time da Santa Mônica revela que tiveram cuidado para introduzi-lo como um personagem companheiro. A trios nunca roubará as mortes e sempre complementará o que você estiver fazendo, segundo o engenheiro-chefe de gameplay, D. Strost. Para completar, Corey Barlog, o diretor, revelou que Elisabeth, de Bioshock e Ellie, de The Last of Us, foram fortes inspirações para o personagem. Voltamos à teoria de que será um The Last of Us grego no cenário da mitologia nórdica. A Elis toma uma vaga de emprego que fez muita gente ficar de olho em pé sobre um game de Star Wars em mundo aberto. A vaga trata-se de um cargo de liderança para um engenheiro experiente em técnicas online em Burnay, para entregar um jogo de múltiplas plataformas com requerimento em ter experiência, implementando modos e características online como matchmaking, serviços ao vídeo, migração de host, entre outras coisas. Vamos ressaltar que tudo é especulação, já que a própria Electronic Arts não anunciou absolutamente nada até o momento. Mas que um game em mundo aberto de Star Wars poderia ser legal? Com certeza poderia. Cyberpunk 2077 não foi lançado e a sede de Project Red já tem outro título AAA para sair ainda em 2021. Segundo a relatoria divulgada pela empresa, é mencionado o Cyberpunk 2077 inúmeras vezes sem revelar nada além do que já sabemos, que ele sairá entre 2017 e 2021. Mas essa mesma janela, a companhia informa que lançará um AAA de ROG focado em história e que ainda não foi anunciado. Não que seja realmente inédito, já que a desenvolvedora já mencionou que estaria em outros projetos além de The Witcher. Agora o questionamento é se seria um projeto novo ou um spin-off da franquia do Bruxão. Então, o que acham que pode ser? Façam as suas apostas! Fortnite, no engano, atualizações e o seu último patch, que faz o jogo ir para a versão 3.3.1, também traz uma arma novinha. A Epic revelou que se trata da Heavy Shotgun, o que fará essa classe de arma um tanto muito mais versátil. A Shotgun tem uma boca maior, o que pode ser mais eficiente em comparação às outras para a longa distância. Ainda não foi informado o quanto de eficácia ela terá, mas a ideia é aliar o poder de fogo com a estratégia, como o próprio Gamepad. Bora testar essa nova Doze Incrível? Já informamos recentemente que a equipe de PUBG estava com intenções de colocar travas por região no jogo, mas parece que o criador do jogo não acha isso muito funcional. De acordo com o Brennan Green, isso não faria sentido dentro do jogo, já que todos que sugerem a trava por região esquecem completamente do VNP, que definitivamente não funcionaria. Green também explica que decisões para introduzir um novo sistema de matchmaking baseado em ping são bem mais eficientes e já vêm melhorando bem mais as experiências de muitos players. Ele completou alegando que conforme saem os dados, o time analisa o melhor possível, e esse é o objetivo com o game, continuar melhorando para agora e depois de 10 anos. E aí acham que faz esse sentido? Comentem a sua opinião aí embaixo. O fano de muitas coisas pode ser um local mágico, mas o de Overwatch está se saindo disparadamente muito bem. O usuário do YouTube, Shambhala, criou um vídeo com um crossover que provavelmente você não sabia que precisava até ver ele. Trata-se de um trailer juntando Overwatch com o Vingadores Guerra Infinita. O vídeo reimagina o trailer do filme, mas com os heróis do jogo que tanto amamos. Uma delicinha de ver. Para conferir, é só checar o link na descrição aqui do Central Point. Bom, já era de se esperar algo assim sair-se. Afinal, Soldado 76 é basicamente um Capitão América de um universo alternativo. E aliás, você já foi ver a primeira hora de jogatina de Firefly 5 aqui na Central? E o veredito do jogo? Corre para dar uma conferida que a Central conseguiu um acesso antecipado do jogo só para vocês darem aquela checada e conferirem se o game vale a pena ou não jogar. Beleza? Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.